Hi students! Vamos para a nossa aula de hoje? Let's go! Então é o seguinte, a gente vai dar page 78 da página 78 to 85 até 85, tá? 78 a gente vai fazer a correção da aula passada que eu pedi para que vocês, no caso, praticassem a leitura, né? E ligasse o que serve de alimento até o animal que o consome, tá certo? Então vamos lá, vou fazer a correção aqui junto com vocês. Temos aqui, ó, o impalas, né? Estou na página 78. Impalas comem grama, tá? A grama já tá aqui, ó. Liga aqui para o nosso amiguinho impala, ela serve de alimento para ele. As zebras eat grass too. Então as zebras também comem, né? As zebras comem a grama, já está ligado aqui. Chakmababum é esse bichinho aqui, essa espécie de macaco, né? Comem, no caso, a grama serve de alimento e esses animais impalas também servem de alimento para eles, ó. Então vocês ligam. African wild dogs, né? São os cachorros selvagens africanos e eles comem impalas, que já está com a setinha aqui, and zebras. Então a zebra, você vai lá e liga até ele, ó, tá? Lions eat impalas, o leão. Come, no caso, impala, liga aqui no leão. Chakmababum também é alimento do leão. E zebras também é alimento do leão, então liga aqui. Laped face at future. Future? É um urubu, né? Vamos assim falar. Então eles comem leão, leão já está ligado aqui neles, certo? Impalas, liga os impalas nele também. Chakmababum também serve de alimento para o leão face at. E por último aqui a zebra, que já está ligada, tá ok? Ok, teacher. Então agora a gente vai, eu vou compartilhar com vocês, né? O livrinho do aluno. Então vamos lá para o aluno. Ok. Este bingo a gente faz, tá? Em sala, quando a gente tiver um momento para isso, tá certo? Tem aqui o homework que eu vou deixar para o dia 17. E eu vou até dar um recadinho para vocês aqui, ó. Na semana que vem, vocês vão receber, eu acho que vocês já receberam, eu não sei. Uma atividadezinha que vocês vão ter um tempo para entregar. É a atividade mensal, né? A nossa atividade mensal referente ao segundo bimestre. E aí é o seguinte. A teacher, na segunda-feira, vai fazer leitura dessa atividade questão por questão. Para justamente tirar as dúvidas de vocês, tá? Então eu vou explicar questão por questão. Vocês podem fazer com calma, tá? Fazer acompanhando a leitura junto com a teacher também, pausando o vídeo, tá certo? E aí no dia 17, que é na quarta-feira, a teacher, se tiver mais lição, mais homework para correção, aí ela vem com a correção. Tudo certo? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui, make a research about endangered animals. Faça uma pesquisa sobre animais que estão em extinção. Então endangered animals são animais em extinção. Você pode colocar aqui o nome do bichinho, né? Alguma especificação sobre a espécie que está em extinção. Se quiser colar uma fotinha, pode colar. Você também pode colocar o nome do bichinho e fazer o desenho dele, se você tiver dificuldade de impressão, tá certo? Então fiquem à vontade, né? Vamos assim dizer. Então logo abaixo a gente tem o reading, que é o endangered animals. Como eu disse acima, endangered animals são animais que estão em extinção. Aí eu pergunto, do you know any endangered animal? Você conhece algum animal em extinção? Se sim, você coloca yes, I do. Se não, no, I don't. Tá? Which are they? Se você conhece animais que estão em extinção, quais são eles? Aí você pode escrever o nome deles aqui, tá? Se você não souber inglês, você pode colocar em português. No problem. Sem problema nenhum. Tá ok? Aí agora a gente vem por read and answer. Ler e responder. A gente já vê aqui, ó, antes de fazer a lição, antes de ir para as questões, a gente consegue observar que isso daqui é um mapa, tá? Então a gente vai dar uma observada nele, ó. Species listed as critically endangered. Então espécies que estão listadas, né? No caso aí, de forma crítica, que estão em extinção, né? De forma bem crítica. Então aqui a gente tem a quantidade de espécies que estão nessa lista de extinção, tá? Justamente nessa lista crítica. E aqui a gente vê um mapa mundi, né? Com cores diferenciadas, nas quais a gente consegue aqui observar a quantidade, o quanto significa, né? Então nós temos a extinct species, a critically endangered species in numbers, né? Que são as espécies em extinção, criticamente em extinção e os números. E aqui a gente tem o número, a quantidade, ó, toda ao redor do mundo. E quando você olha bem para este mapa, né? Quando você observa bem, você vê que tem alguns círculos, né? Alguns nomes aí, ó, tá? Mostrando quais são esses animais que estão aí criticamente em extinção. Claro que isso daqui é um mapa, ó, que foi visto lá em maio, dia 18 de maio, foi acessado lá, de 2014, de 2014, certo? Claro que o número aumentou, né? Dos anos para cá, a quantidade de espécies também, né? Mas vamos aqui, ó. Esse texto, ele é sobre o quê? Ele fala de animais em extinção. Então, it is about endangered, ó, aqui, ó, species, né? Endangered species, aqui, ó. Deixa eu, deixa eu, deixa eu aqui, ó. Cadê, ó? Endangered species, essa palavrinha aqui, tá certo? Choose the correct alternative. Escolher a alternativa correta. Letra B aqui, diz que esse texto, this text is, é, E, a cartoon, é um cartoon, né? Tem desenhozinhos aí, no caso é uma tirinha. A graph, um gráfico. A map, um mapa. Ou a poster, né? Pay attention, marquem aí. How many species are on the critically endangered list? Quantas espécies, né, há, no caso aí, em estado crítico de extinção? Nessa lista aí. Se você prestar atenção, temos aqui o nome, ó, assim, o título. E a gente tem um subtítulo aqui, ó, um subtítulo. E esse subtítulo, ele traz uma quantidade, olha, 3.879 espécies estão aí nessa lista. Certo? Como é que a gente fala 3.879? From 51 to 100, né? De 51 a 100 espécies? B, from 1 to 3 species? No caso aí, de 1 a 3 espécies? More than 200 and 1 species? De mais de 200 e uma espécies? Ou 3.879? Então, 3.879 espécies. D, write at least three endangered animals off the map. Você vai me dar exemplos aí? Escreva 3 espécies aí, né, 3 tipos de animais aí que estão nessa lista de, no caso, de extinção. Você pode escolher qualquer um daqui, ó. Onde tem esses circulozinhos, se você observar, ó, tá? São, no caso, os animais que estão em extinção. Tá certo? Listening. Do you think sharks are important to the environment? Do you think people should kill sharks for fun? No caso aqui, você acha que os tubarões, né, eles são importantes para o meio ambiente? Né? Vocês acham que ele tem a importância deles aí? Você acha que as pessoas deveriam matar, aí, se você acha que eles são importantes, yes. Se não, no, né? Ó, presta atenção. Do you think people should kill sharks for fun? Vocês acham que as pessoas deveriam matar aí os tubarões por diversão? Né, gente? Vamos prestar atenção. Se não, né? No. Ou, se sim, você mais conhece, né? Gente, presta atenção. Aí, aqui é o seguinte, ó. Temos o listening number. A teacher, ela vai abrir aqui um textinho, para que vocês possam acompanhar a leitura e, então, realizar, tá? No caso aí, o exercício, certo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê? Eu fechei o negócio, gente? Eu fechei, mas eu, professora, enquanto vocês estão vendo aí, eu acho que vocês estão vendo o vídeo, o livro parado, eu vou abrir aqui, tá? Onde está o texto, para que vocês possam acompanhar a leitura junto comigo, tá? Tô só abrindo aqui, na página 48, estou procurando. Enquanto isso, vocês observam aí, a mosquinha voando, né? Olha se tá chovendo. Ai, meu Deus, achei. Tem que enfim, hein, teacher? Tem que enfim, mulher. Ok. Então, eu venho aqui, no caso, no livrinho de vocês, que eu estava... Onde eu estou? Cá estou eu? Pronto. Aí, eu paro de compartilhar e compartilho outra coisa com vocês. É assim, gente, a gente vai de um lado, vai para o outro e o negócio aqui é tenso. Ok. Agora, eu estou compartilhando com vocês aqui um script, que é a leitura de um texto. Primeiro, a teacher vai ler, tá? Depois, ela comenta rapidinho com vocês aí. Se vocês quiserem ir observando, no caso aí, a questão de número 12 e 13, e ir tentando fazer aí, vocês podem ir, tá? Agora, é só prestar atenção. Ok. Let's interview Rob Stewart. He is a filmmaker of Shark Water. The film is a documentary to save sharks. Reporter. Where are you from? Rob Stewart. I was born in Toronto, Canada. Reporter. When did you begin your career, Robert Stewart? I began photographing the underwater world at the age of 13. By the age of 18, I became a SCUBA instructor and then went to learn a bachelor of science degree in biology, studying in Ontario, Jamaica, and Kenyan. Reporter. So, you are a biologist. Robert. That's right. Reporter. Before making Shark Water, what did you do? Robert. I spent four years traveling the world as a chief photographer for Canadian magazines and as a freelancer, as freelancer, photojournalist, reporter. And then, what did you do? Robert. At the age of 22, I left my photographer career behind and embarked on a remarkable journey over four years and through 15 countries resulting in Shark Water in 2006. Oh my gosh, teacher! Não entendi quase nada. Algumas palavrinhas sim, outras não. A pessoa que será entrevistada é o Robert Stewart, certo? Ele é, no caso aí, um diretor, certo? Na verdade, ele é um filmmaker. É uma pessoa que filma, que grava, né? No caso, ele gravou isso daí, um documentário. E o nome desse documentário é Shark Water, que é como salvar, no caso, os tubarões, certo? E aí, o repórter pergunta, de onde você é? Eu nasci em Toronto, no Canadá. Quando você começou a sua carreira? Ele começou fotografando embaixo d'água, né? Aos 13 anos. Quando ele tinha 18, ele se tornou um instrutor de desculpa, né? Que vai sobrar água, né? E aí, ele também se tornou bacharel em biologia, no caso aí, né? Em relação à ciência. Voltado para a ciência. Estudando em Ontario, tá? Estudou também na Jamaica e no Quênia. Aí, ele, então você é um biólogo. Ele, sim, eu sou, né? Formado em biologia, ele é um biólogo. Ok. Antes de filmar aí esse seu documentário, o que você fazia? Ele passou quatro anos viajando, tá? Pelo mundo. Como um instrutor de fotografia. Na verdade, o chefe, né? De fotografia para as revistas do Canadá. E como freelancer, né? Como um jornalista que tirava fotos. Então, as fotos que iam para jornais e algumas revistas, né? Ele também trabalhou aí para isso. Como fotógrafo. E então? O que você mais fez? O que você fez? E aí, aos 22 anos, ele deixou a fotografia de lado, né? E embarcou aí na questão de uma jornada inesquecível aí, por quatro anos, né? Em 15 países. Que aí, no caso, acabou resultando na questão do documentário voltado para salvar os tubarões, tá certo? Que surgiu lá em 2006, esse documentário. Aí, eu paro aqui de compartilhar com vocês, volto no livrinho do aluno, venho na minha câmera, compartilho aqui, abro aqui, fecho aqui e a gente está aqui, tá certo? Então, listen and number, né? Aqui tem biologist, né? Biólogo. Temos uma família aqui, né? Temos o Sharkwater lá, que é o documentário. Nós temos os tubarõezinhos aqui. No caso, isso daqui é de acordo com a história que a gente vai ouvindo, né? Então, tem aí... É de acordo com o que a gente vai ouvindo, my gosh? Eu acho que sim, né? Mas, ele começa falando sobre o Sharkwater rapidinho, né? Depois, ele vem falando sobre os tubarões. É isso? Não, gente. Deixa eu só dar uma olhada, porque, assim, o livro, ele não me mostra direitinho aqui sobre a questão do texto, sem relação ao texto. Ah, tá. Na verdade, é o que a teacher vai falar para vocês. Oh, my gosh! Ah, tá certo. Oh, my gosh! A teacher tá lendo aqui. Na verdade, é só para a gente treinar a vocabulária. Eu achei que era de acordo com o texto. De acordo com o texto é depois. É isso daqui, ó. Isso aqui não. É só para vocês irem colocando o número 1. A teacher hoje, ó, pera lá. Eu achei que era tudo de acordo com o texto. Mas não é. Essa questão 12, isso é para a gente praticar o vocabulário. Tá? A teacher vai falar algumas palavrinhas, tipo, a primeira é isso, a segunda é isso, a terceira é isso e a carta é isso. Tá? Que aí vocês vão colocando 1, 2, 3 e 4. Beleza. Agora tudo certo. A teacher se situou. Ai, meu Deus, hein? É o seguinte. Então, a primeira palavra, a primeira word aí que eu vou falar é o... Shark water, the documentary. Então, o documentário do shark water. Qual é isso daí? Então, number one. Two, sharks or shark. Two. Three, family. Three. And four, this profession is biologist. Né? A profissão é biólogo. Certo? Depois, ó, no finalzinho do vídeo, né? As atividades que eu vou fazendo aí, que eu vou pedindo para vocês fazerem. No finalzinho do vídeo, tem a correção. Então, vocês vão fazendo, vão pausando o vídeo, tá? Agora sim. Beleza. Vamos lá para agora o entendimento daquele texto que a teacher leu. Listen again and choose the best alternative. No caso aqui, é para marcar a alternativa correta de acordo com o texto que a teacher leu. Então, Robert Stewart is from... Ele é de onde? Canada, Jamaica, Kenya or United States of America. Be. Letra be. Robert Stewart began photographing at the age of... Com quantos anos o Robert começou a fotografar? Eighteen, thirteen, thirty or twenty-two. Se esse espaço que tá aqui é a alternativa que você vai marcar. Então, a palavrinha que você marcar, vocês preenchem aqui o espaço, essa lacuna, ok? Robert Stewart visited countries to resort shark water. Por quantos países o Robert viajou, no caso, para conseguir fazer aí o seu documentário shark water? Fifteen, fifty, five or four. Tá? Temos aí o let's talk. Talk to your friend and fill in the chart. Nós temos aí para vocês preencherem, conversar com um amiguinho ou até mesmo alguém de casa, não tem problema. E preencher aí o chart, preencher isso daqui. Então, would you like to see a documentary movie? No, I prefer a comedy movie. A pergunta é, você gostaria de ver, de assistir a um filme que é um documentário? Ela, não. Eu prefiro ver um filme de comédia. Tá? Então, aqui, ó. Kinds of movies. Nós temos três tipos de vídeo. Yes or no. E express preferences. Quais são as preferências que a pessoa expressou? No caso, a Violet está conversando com a Dandara. A Violet convidou a Dandara para assistir esse documentário aqui. Ela quis? Não. O que ela gostaria de ver, ó? Comment. Então, você vai perguntar para alguém o que ela gostaria de ver. Ela, se ela gostaria de ver um filme de comédia, yes ou no. Se ela gostaria, deixa, no caso aqui, coloque yes aqui e aqui deixa em branco. Se não, qual é o tipo de filme que ela gostaria de ver? Seria um documentário, dessas três opções, tá? Ou um cartoon, ou um desenho. Mesma coisa aqui embaixo. Você pergunta para outra pessoa. Você gostaria de ver um desenho? Se a pessoa quiser yes, disser yes, aí você marca yes e deixa em branco aqui. Se não, você coloca o no. E qual desses dois aqui ela gostaria de ver? Tá bom? Reading. Agora a leitura. Reading number. Tá? No caso aqui, vocês vão... Isso aqui é pessoal. Do you help? Vocês podem, tá? Já que é um vocabulário um pouquinho maior. Vocês podem colocar essas respostas aí, sem problema nenhum, em português. Em português. Tá certo? Então, do you help to save the animals? Você ajuda. Pelo menos as perguntinhas, sim ou não, você pode responder em inglês. Então, você ajuda a salvar os animais? Yes ou no? Como você faz isso daí? Se você faz, você ajuda. Are you in favor of killing animals? Você é a favor de matar os animais? Yes ou no? E why not? Por que não? Você não é a favor de matar os animais, né? Ai, porque eu acho os animais importantes. Você tem bastante respostas, né? Que possam dar aí uma gama de respostas muito grande. E aqui, nós temos as sais. São as placas. Nós temos stop killing rinocerontes. Please don't kill us. Don't kill our wildlife. Help. E save the whales. Então, pare de matar os rinocerontes. Por favor, não nos mate. Não mate a nossa vida selvagem. Não acabe com ela. Ajuda, né? Ou ajude, nós também pode. E save the whales é salve as baleias. Então, one, two, three, four, five. Então, ele pede o seguinte. Pra você colocar o nome das placas aí, que são negativas. Como assim negativas? É aquela que fala não, tá? Não alguma coisa, tá? Não mate. Que tem um não aí, certo? Por favor, não faça isso. E as que são afirmativas são aquelas que não tem o não, tá certo? É aquela coisa. Salve alguma coisa. Nos ajude, tá certo? Então, quais são as placas aqui que tem a palavra não e quais são aqui as que são positivas, tá certo? Então, vocês colocam os números. Write posters to save the animals. Aqui você vai desenhar um pôster, tá? Você vai criar um pôster aí para que salve os animais. Você pode utilizar uma dessas daqui, né? Uma dessas frases. Ou se vocês tiverem outras frases em inglês, vocês podem pesquisar também. Você vai desenhar um pôster aqui, o seu pôster, tá? Para ajudar a salvar os animais. Temos aí a 84, que eu vou deixar como leçãozinha de casa, né? Lá para o dia 17 mesmo. Vocês... É o seguinte, ó. The lion is hungry. O leão está com fome. Can you help the lion find the impala? Você pode ajudar o leão a encontrar lá o impala? Ai, meu Deus, hein, gente? Então, vocês vão procurar um caninho aí. E não pode barrar num... Como aqui, ó. Se você está vendo aqui... Tá vendo que tem uma parte barrando? Então, não pode. Vocês vão ter que encontrar um localzinho aí para chegar até ele. Certo? E a 85 é o Let's Synthesis Review, tá? Esse daqui, para ajudar vocês. No caso, vocês vão desembaralhar essas palavrinhas que estão embaralhadas. Vocês vão formar frases, certo? E eu vou dizer para vocês qual página é legal para vocês verem essas frases bonitinhas aí. Eu vou deixar como homework também, tá bom? Lá para o dia 17. Lá na página 78, que a gente viu lá sobre os animais que comem o quê, tá? Então, esse daqui você vai formar frases, uma sentença aqui, tá certo? Então, tentem fazer. Try. Tá? A 85 também, tá? E aí eu vou parar de compartilhar aqui o livro do professor, ou do professor ou do aluno. Venho com o livrinho do professor, eu vou fazer a correção das lições aí com vocês. E aí, vocês corrijam o que a gente fez juntinho, tá certo? Ai, tô voltando demais. Então, vamos lá. A gente já fez essa. Ah, tá. Vou dar um zoom aqui, ó. Se você conhece animais em extinção, yes or no, quais são eles? Você pode falar elefantes, rinocerontes brancos, girafas. É o que a gente está vendo na nossa pochila, certo? Esse texto é sobre o quê mesmo? It's about dangerous species, né? São as espécies em extinção. E ele é um mapa, ele mostra o mapa, né? Desses animais em extinção. Então, é a letra C. E aqui é a letra D, né? Que significa 3.879 espécies que estão em extinção. Escreva pelo menos 3. O livro dá uma sugestão de resposta aqui, ó. Monkey, macaco, elephant, elefante e leopardo. Tá? Esta aqui, vocês podem escolher outros também. Vocês acham que os tubarões são importantes para o meio ambiente? Yes, I do. Pra quem acha? No, I don't. Pra quem não acha? E se você acha que as pessoas devem matar os animais por diversão? Claro que não, né, gente? Oh my gosh. No, né? Vamos colocar no. Aqui no 12 ficou. 4, 3, 1, 2. 13. Letra A aqui ficou a letra A. Canada. Robert Stewart. Ele começou a fotografar os 13 anos, né? E ele visitou 15 países. É a letra A aqui, ó. 15, tá? É a letra C. Descendo. Temos aqui. Yes, I do. Pra quem ajuda a salvar os animais. No, I don't. Pra quem não. Então, como? Aqui tá dando uma sugestão também de resposta, né? I take care of the animals. Eu cuido dos animais, né? Como você ajuda? Cuidando deles. Você é em favor de matar os animais? No, I'm not. Pelo amor de Deus, né? E por que não? Porque eles são importantes para o meio ambiente. Aqui ficou as plaquinhas que são negativas. A 2 and 3. E as que são afirmativas 1, 4 and 5. Tá? Então, aí a gente para por aí. Próxima aula a gente vem com outras correções. Certo? Stop share aqui. Pronto. A gente se encontra na próxima aula. Gente, ó. Beijo grande pra vocês. Um ótimo restinho de semana. E um ótimo fim de semana também. Porque sexta tá próxima. Tá bom? Até lá. See you. Bye, bye.